Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Atenção povo de Deus, no dia 2 ao dia 12 de outubro, a igreja missionária Missão Profética apresenta o segundo ano do Abala Américo Brasiliense, com a bispa Valéria Arcanjo. E o apóstolo Adilson Arcanjo. Apresentações especiais, dia 2 de outubro, cantor Cleiton Queiroz. No dia 9 ao dia 12, Pastor Paulo. Endereço Avenida Tereza Marceline Américo. Número 280 Américo Brasiliense São Paulo. Patrocínios WV Soluções Industriais X Gordolanchis. Você é o nosso convidado especial. Papai acabou de me dizer que dentro de 40 segundos ele está descendo nessa casa. Papai acabou de me dizer... Papai acabou de me dizer que dentro de 40 segundos ele está descendo nessa casa. Papai acabou de me dizer que dentro de 40 segundos ele está descendo nessa casa. Papai acabou de me dizer que dentro de 40 segundos ele está descendo nessa casa. Papai acabou de me dizer que dentro de 40 segundos ele está descendo nessa casa. Obrigado.